Eu quero falar um pouco com vocês sobre o tempo, as fases, as etapas da nossa vida. Eu acho que você já conseguiu entender que, na verdade, o tempo é um recurso e um recurso que não pode ser reaproveitado, que não pode ser recuperado. Talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais rápido nós entendermos que estabeleceram um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida, inevitavelmente esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo. Que não joguemos nosso tempo fora. É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável, que você dedique essa parte para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair. É importantíssimo. Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar, que colocam um dinamismo acima da média na sua vida e acham que isso é saudável. É só uma questão de tempo até ela descobrir que acabou ficando sozinha, acabou ficando doente. E pior, não dá para recuperar mais. Filhos só são crianças uma vez na vida. Você só é jovem uma vez na vida. Casamento, aquela coisa gloriosa e satisfatória do início do relacionamento, na verdade, ele acaba acontecendo uma vez só. Então aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível. Nós estamos vendo um texto que diz que tentaram prender Jesus, mas ninguém conseguiu prendê-lo simplesmente porque não era o tempo dele ser preso. Quando nós olhamos para o tempo, é importante entender que Deus é atemporal. Deus vive na eternidade. Para Deus, o tempo em si, para Ele, não existe. Não faz diferença. Ele é eterno. Foi, é e sempre será. É assim que funciona. Mas para nós, não. Nós temos aí, normalmente a via de regra, nove meses para nascer, de um ano a dois anos, para andar, de dez a doze normalmente, para descobrir que os adultos, nossos pais, não são super pessoas. Nós temos aí, basicamente, trinta anos para amadurecer. Aprenda uma coisa. Em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. Pare de olhar. Pare de olhar o que está acontecendo na vida de seu vizinho. Trabalhe, olhe. Entenda que o seu tempo vai chegar. E não use a medida dos outros para estabelecer a sua. E, gente, muita coisa, né? E nós vemos, nós até poderemos adquirir e ter. Mas não fora do tempo. Tenha maturidade para entender que coisas fora do tempo podem deformar você. Tchau, tchau, tchau.